E eles estão pela primeira vez no nosso programa, é a Araguaí Consórcio. Olha, eu queria mostrar um pouquinho pra você tudo e todas as pessoas que estão por trás deste consórcio. Porque na hora de fechar um consórcio, todo mundo fica com um pouquinho de medo, falando meu Deus, será que eu não vou entrar numa fria? Muita gente já entrou em fria, não é mesmo, Roberto? Sim, hoje o mercado está todo mundo saneado e nós temos 12 anos de mercado, né? Bom, é um consórcio regional que tem três concessionárias por trás, que são? São a Envi Veículos, a Número 1 em Chevrolet, a Verveículos e a Anchieta Ford. Ótimo, agora um exemplo pra você, eles têm um plano aqui, que é o plano show zero quilômetro. Você tem 60 meses pra pagar o seu consórcio, eles vão sortear quatro carros por mês, sendo um através da Loteria Federal e três através de lance, é isso? Isso, se não tiver lance, nós vamos fazer planos quatro por setembro. Através da Loteria Federal. Olha um exemplo de preço, você começa pagando um valor e termina pagando bem menos por isso. A gente vai mostrar agora o Costa Sedan 1.0 básico, que você começa pagando 325 reais e termina pagando 205 reais, ok? Agora aqui ao lado a gente vai mostrar 1K também, 1.0 básico. Da mesma forma, prestações iniciais de 248 reais e as finais de 157 reais. Lá a gente vai dar um outro exemplo ainda, que é o Costa Wind 1.0 básico, iniciando com quanto, Roberto? Iniciando por 265 e terminando por 168 reais. Ótimo, eles estão de segunda a sexta das 8h às 17h30, aos sábados e domingos das 8h30 às 12h. O endereço de vocês qual? Rua Cônigo Amaral de Melo, 70 Casa Verde, autora número 700 da Brasileira. Isso, dê uma ligadinha, 856-6444. Sabe, às vezes a gente fica assim, poxa, eu gostaria de entrar no consórcio, mas fica com medo. Olha, vem aqui, conversa com o pessoal. Sabe que tem três concessionárias por trás, ele já disse qual, e há 12 anos no mercado. Eu acho que dá pra gente ter um pouquinho de confiança. Mas vem pra cá conversar com o Roberto, que eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio. que o que você está fazendo é o que eu soube. Obrigado.